Música Adivinha onde eu estou? Música Aqui na Serro Azul, na devassa cervejaria que comemora um ano em Maringá A equipe da casa convidou amigos especiais e a banda Estação Copacabana para comemorar E você confere tudo aqui no Lente Aberta Música Vamos fazer um brinde, um ano de devassa em Maringá Esse é um motivo maravilhoso para a gente comemorar A casa está muito alegre hoje Me conta, como vocês organizaram essa festa? O que você pensou para um ano da devassa em Maringá? Primeiramente, Dani, é um prazer te ter aqui com a gente de novo E eu queria dizer que para a gente é um motivo de muito orgulho Um motivo muito especial comemorar A gente em um ano, a devassa é um neném E eu até brinquei hoje que apesar de ser um neném, a devassa está uma gostosa Porque é tudo muito gostoso, a comida, a bebida A gente só tem motivos para comemorar esse um ano que passou A aceitação do Maringaense que a gente teve A receptividade da marca, do nosso estilo devassa Do jeito de atender, do jeito de servir a mesa Essa ambientação com cara do Rio de Janeiro Então a gente só tem motivos para comemorar E a gente vem pensando nessa festa há bastante tempo O que fazer para não perder essa irreverência Então hoje sendo animado com sambinha de raiz Uma coisa bem mais animada Para comemorar o sucesso de um ano que a gente está tendo Hoje antes da gente começar a festa Nós fizemos uma reunião com todo mundo Não chorei porque eu segurei Mas a gente agradecer não só aos clientes, aos parceiros, os amigos que a gente tem aqui Sempre com a gente esse ano todo que passou Mas inclusive todos os funcionários Os que estão aqui conosco desde a inauguração Os mais novos, os que não estão mais com a gente Por diversos motivos, outras oportunidades Eles fazem parte dessa história Eles fazem parte desse um ano de história E hoje a gente tem muito orgulho de dizer Que em um ano a gente já faz parte das três melhores casas de Maringá Isso para a gente é um motivo de muito orgulho A gente só tem a comemorar Do primeiro encontro que vocês decidiram trazer a marca para cá Dava para prever que a marca ia fazer tanto sucesso Por toda a nossa dedicação Por todos os parceiros e amigos que ajudaram a gente A gente já brevia e esperava o sucesso Por ser uma coisa diferente também Maringá não tinha nada igual A gente foi a primeira casa a ser do interior Todas as outras casas eram só capital Então a gente foi a primeira do interior Então a gente já esperava que ia ser sucesso Os nossos clientes gostam muito do ambiente Um lugar aconchegante diferente Hoje é um dia especial Porque é um ano Há um ano atrás a gente estava vivendo uma correria E hoje a gente vive um momento muito bom Graças a esse público que frequenta o Bar de Vassa em Maringá E está chegando o friozinho, né? De Vassa também combina muito com o inverno Combina Provavelmente Vocês vão saber de novidades da De Vassa para o inverno Vêm algumas coisas que a gente não pode revelar ainda Mas nós vamos ter várias novidades para o inverno A De Vassa sempre com o intuito de trazer novidade para Maringá Não vai deixar o inverno passar em branco, né? Então nós vamos estar com novidades de cardápio para o inverno E eu converso também com os frequentadores habituês aqui da De Vassa Entre eles a Vanessa, né? Bom, Vanessa, você não poderia deixar de deixar aqui uma declaração, né? Em comemoração a um ano da casa É, estou muito contente de estar aqui comemorando um ano Porque é um lugar bem gostoso Que dá para vir com os amigos, com a família A gente se diverte bem aqui, eu gosto muito daqui Na sua opinião, seu filho está comandando bem a casa? Ah, com certeza Ele está trabalhando para isso, né? Para que todo mundo que venha fique satisfeito Desfrute do ambiente Que é super agradável, né? Bem diferente Uma outra opção em Maringá Onde você pode se divertir Ele está gostando também E eu estou gostando E eu quero que eles continuem assim Porque é um trabalho que dá prazer também Pelo resultado, pela satisfação do público, né? Estou com o Mauro também Que frequenta a casa E uma expressão que ele usou É que ele gosta de vir aqui Porque ele se sente fora de Maringá às vezes, né? Talvez no Rio, São Paulo, Minas Sim, o ambiente de praia É uma coisa diferente Fora do interior do Paraná Que a gente está acostumada Bom, e no cardápio O que você aprecia mais? A comida daqui é toda diferenciada, né? É difícil dizer o que mais gosto O camarão deles é muito bom E o chope, né? Você fala do chope que é maravilhoso Não merecia uma festa como essa, né, Mauro? Um ano Está aí uma banda especialíssima tocando E vocês, principalmente, para comemorar essa data Não, foi uma opção maravilhosa Quando eu fui convidado, chamada a vir Achei perfeito o momento E merecia realmente Que Maringá merecia também um barco como esse, né? Vida longa para a Devassa Vida longa, bem longa para a Devassa Com certeza Bom, já a Carol me disse Quando ela chega aqui na Devassa Ela pede uma loira, é claro Sem dúvida, né? Não tinha como ser diferente, né? Bom, querida Um ano de casa, né? O que você deseja para os sócios Para a casa, enfim? Primeiro, sucesso, né? Porque eles merecem pelo atendimento Que a gente tem aqui, né? Não tem como ser diferente Pelas pessoas que eles são Pelo atendimento que a gente tem aqui Não tem como não vir Eu conheço aqui há pouco tempo, né? Que eu sou de Londrina E aqui a Devassa É um dos únicos lugares que eu frequento Então a gente vem aqui bastante Para prestigiar a casa, né? E por trás da comunicação da cervejaria Devassa Está a Viviane Duarte Que está aqui presente Não poderia deixar de falar alguma coisa Afinal de contas, são um ano, né? Doze meses Doze meses Doze meses, Dani Obrigada por você estar aqui com a gente hoje A gente está comemorando o resultado de muito trabalho E a gente teve a marca super bem aceita aqui na cidade Então foi muito bacana Tem muita gente seguindo a gente hoje Nas redes sociais também Que deixou a gente muito feliz Em todas as franquias do Brasil todo Hoje a Devassa Maringá É uma das que mais tem destaque É a que mais se destacou Em 2011 e 2012 Até agora nós estamos ali Como a melhor no ranking de redes sociais Então o pessoal se comunica muito com a gente Interage Então gostaram muito da marca Devassa aqui Então a gente está bem feliz O Wesley, por exemplo, trabalha muito Mas chegando a hora de relaxar É a Devassa que você escolhe Com certeza Final de dia Final de expediente Um local para a gente encontrar os amigos Os colegas de trabalho E a gente acaba vindo sempre aqui na Devassa Um local agradável Tudo muito bem organizado E a gente aproveita para dar os parabéns para eles Um ano de Devassa Um ano de sucesso E a gente espera que tenha muitos outros anos aí Na sequência Para a gente comemorar juntos E a gente espera que tenha muitos outros anos aí